Seu nome é Zé? Uhum Ele é Zé Quadrado? Isso Zé Como você entra aqui e não dá boa noite para as crianças? Né? Dá uma boa noite aí Boa noite auditório Boa noite e refeitório Auditório Você é burro Você é burro Zé É auditório Auditório Boa noite e refeitório Boa noite auditório É ao 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 Sai cachorro Rapaz você tem que aprender a falar as coisas de dentro Quando o pastor chega aqui e fala as coisas de dentro Ali vem lá de dentro Tem que falar as coisas de dentro rapaz Intestino Intestino rapaz Fígado Eu quero que você fale as coisas íntimas Fala as coisas íntimas para os meninos Coisa íntima para as meninas Entendeu? Você fala as coisas íntimas Ué, você só sabe falar isso e não sabe falar outra coisa? Você fala calcinha Tá difícil, né Quadrado? Tá difícil Zé Tchau 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 Tchau